Boa tarde, já está no ar mais uma edição do Governo Agora. O Ministério da Agricultura lançou hoje uma plataforma para produtores rurais denunciarem de forma anônima a venda casada no crédito agrícola. A prática ocorre quando bancos condicionam a liberação do crédito à aquisição de outros produtos, como consórcios e seguros, por exemplo. A plataforma pode ser acessada no site do Ministério. Vamos ver o que a ministra Tereza Cristina falou sobre a nova ferramenta. Essa plataforma é que dá segurança àqueles que são coagidos, às vezes, quando vão tomar o seu financiamento de custeio ou investimento do plano safra, tenham aí que dar a contrapartida que ela não pode acontecer. E isso é ilegal e, além de ilegal, é imoral. E o Ministério da Agricultura criou também uma plataforma de análise do Cadastro Ambiental Rural. A ferramenta vai agilizar o processo de inscrição das propriedades rurais para a implementação do Código Florestal Brasileiro. Para implantar o Código Florestal, o governo precisa saber como é ocupado o território brasileiro no campo. Até agora, 6 milhões e meio de imóveis foram cadastrados no serviço ambiental. O governo quer agilizar a etapa de inscrição no cadastramento ambiental rural para iniciar a análise de cada uma das propriedades rurais. E para ajudar os estados nessa tarefa, criou uma plataforma digital. Já que os estados não conseguem fazer esse trabalho analisando um a um, nós estamos implantando uma análise dinamizada, que é uma análise eletrônica, que o Serviço Florestal Brasileiro contratou e está fazendo uma plataforma e vai enviar para os estados fazer, então, esse trabalho lá de verificação com suas equipes técnicas. A ferramenta faz parte de um projeto piloto, que será testado primeiramente em Mato Grosso do Sul. Foi estabelecido que o Mato Grosso do Sul é um dos estados pilotos, porque apresentou as condições, tem praticamente 100% das propriedades já dentro do CAR, já iniciou o processo de análise, tem a sua base de imagem, tem a sua base de software, para que a gente possa avançar rapidamente nessa análise. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural torna possível o monitoramento da vegetação nativa e a aprovação das áreas de reserva legal de propriedades rurais. A gente fica por aqui, boa noite e até amanhã. A gente fica por aqui, boa noite e até amanhã.